Na cidade de Itaiomi, no Vale do Rio Doce, a polícia militar registrou um homicídio. O crime aconteceu na área rural, no córrego do Ipegrosso. Quando os militares chegaram no local do crime, viram a vítima de 22 anos caída já no chão, caída no chão já sem vida. Um homem na condição de suspeito foi preso. Segundo o boletim de ocorrência, vítima e suspeito já teriam trocado ameaças. O tenente Daniel Cordeiro, da PM, gravou um vídeo. Tão logo tomamos conhecimento do fato, as equipes deslocaram até o local, onde já estava lá, infelizmente, a vítima já morta. Fizemos vários levantamentos na região lá, no momento em que conseguimos localizar, ter informações a respeito da localização do autor. As equipes deslocaram até a residência do autor, onde conseguiram lograr êxito na prisão dele. E agora nós conduzimos ele, as testemunhas do fato, para a autoridade de polícia judiciária, que tomará as providências cabíveis para o caso. É importante ressaltar que, em desfavor desse autor, já tinha o mandato de prisão em aberto, também pelo crime de homicídio. Então, acaba que hoje nós conseguimos tirar mais um, né, possível, mais um autor de homicídio das ruas aí. Poderia ocasionar outros homicídios aí também. Ele nega a autoria, mas o que a gente tem de relatos aí é que seria uma questão de desentendimento, né, entre a vítima, o autor e outras pessoas aí que a investigação já está trabalhando para localizar a ação delas. Mas seriam motivos banais, nada assim que fosse justificar o que ocorreu na data de hoje, esse homicídio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.